Quando surge Família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje tem final da Champions League. Eu tô de Milan, tô de Itália, mas é contra a Inter, porque eu fiz a minha fézinha no Manchester City, eu tô sorteando uma camisa do Manchester City, rapaziada, eu não posso torcer pra Inter hoje. Se bem que se o Palmeiras chegar na final do Mundial, enfrentaríamos a Inter, caso a Inter fosse campeã. Mas aqui a gente não canta essa vitória antes da hora. Aqui a gente não zica não, mas sabe quem zica? É o Flamengo. Lembra daquela musiquinha do Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Agora a gente tem um vice-presidente do Flamengo falando que a gente se vê em dezembro, torcida do Inter de Milão. Vamos entender um pouquinho mais dessa história. O Flamengo teve alguns responsáveis que foram viajar pra Turquia pra acompanhar a partida entre Manchester City e Inter de Milão pela final da Champions League, né? E olha, o Dunci está em Istambul. Dunci é o vice-presidente do Flamengo. Ele tá lá pra acompanhar a final junto com a comitiva e ele postou nas suas redes sociais, escrito assim, ó, a gente se vê em dezembro, bem na hora que passa um monte de torcedores do Inter de Milão. É, ô rapaziada, esses caras não aprendem, não? Eles não sabem que isso zica de uma tal maneira? Bom, enfim, deixa com eles. Falando de Champions League, essa camisa de treino diretamente da Inglaterra, do Manchester City, original, pode ser sua, é simples, é só você entrar agora no site stake.com, cadastrar-se na primeira tela com o cupom PARMEIRA, lá no código opcional, coloca o cupom PARMEIRA, faça o seu primeiro depósito, você vai duplicar o seu depósito, então se você colocar 50 vai ganhar mais 50, se você colocar 200 vai ganhar mais 200, se você colocar 500 vai ganhar mais 500, vai ter mil na banca, enfim. E depois você pode fazer a sua fézinha. Não esquece de mandar o print lá pro meu Insta, Robô Fabinho, pra eu colocar você dentro do sorteio. Eu já fiz a minha fézinha no Manchester City, não é possível que o Manchester City vai pipocar de novo. Na Champions League ele sempre pipocou, mas dessa vez eu acho que não vai ter jeito. Eu acho que o Manchester City vai levar essa Champions League aí. Eu coloquei vitória do City, tá pagando 1,5, uma bela odd pra uma final dessa, né rapaziada? Bom, vamos falar sobre Comebol, porque na tarde da sexta-feira o Richard Hills foi multado pela Comebol. Eles informaram que a punição dele vai ser uma multa de 1.500 dólares, 7.300 reais. O valor dessa multa será automaticamente debitado do valor a ser recebido pelo Palmeiras, sendo através de direitos de transmissão ou patrocínios. Vale lembrar que a decisão da Comebol não abre margem pra recurso do jogador. Ele foi expulso por um lance que muitas pessoas acham que nem deveria ter sido expulso, mas até aí beleza, são regras, pagou sua multa, mas ô dona Comebol! E sobre os episódios de racismo? Que acontecem jogo a jogo, principalmente contra times brasileiros. Aconteceu contra o Santos recentemente e nada acontece, nada a entidade máxima do futebol sul-americano se pronuncia e multa os clubes. Eu não entendo. Vocês multam um jogador por uma expulsão bem duvidosa e não multam torcedores que cometem um ato criminoso? Mas chega a ser triste pra uma competição tão importante que é a obsessão de todos os clubes brasileiros. Essa entidade Comebol precisa atuar um pouco mais no respeito que os torcedores, principalmente brasileiros, estão sofrendo durante os últimos anos em relação a esse crime de racismo. Bom, rapaziada, por último eu queria falar sobre Leila Pereira, que ela desabafou em uma entrevista no Globo Esporte. Eu falo pra você depois entrar, eu vou trazer alguns tópicos, alguns pontos aqui que ela desabafou, ela falou tudo que ela tinha pra falar em relação à defesa de Abel Ferreira, a pegação de pé que parte da imprensa, alguns profissionais estão fazendo com o nosso treinador e eu tô com ela, Leila Pereira, eu tô com você 100% nessa entrevista. É o que a gente fala, rapaziada, é meio copo. O copo cheio transborda, cai, molha tudo e não é legal. O copo vazio te deixa com sede. Então assim, Leila, se você acertar, eu vou estar contigo e se você errar, eu vou te criticar sempre com muito respeito. E a Leila Pereira, ela disse algumas coisas importantes aí. Vamos começar? Ela disse assim, abre aspas, A CBF nunca nos procurou para conversar sobre Abel e espero que não procure, risadas. Espero que ele fique conosco por muito tempo, ele é muito feliz aqui, tem muito apoio e aqui é a casa dele. Não gostaria de ter essa conversa com o presidente Edinaldo, que é uma pessoa que eu respeito, gosto demais, faz um belo trabalho na CBF. Mas deixa o Abel aqui conosco, risadas. E aí sobre o temperamento de Abel, as explosões de Abel, as críticas que ele vem recebendo, ela disse assim, Ele é trabalhador, competente, intenso, enlouquecido pela vitória, como eu. Vejo muitos jornalistas que falam que o Palmeiras conversou sobre o temperamento do Abel. Mentira! Nunca questionei o temperamento de Abel ou pedi que mudasse. Pelo contrário, sempre converso para dar força, para ser o que ele é. Se ele não tivesse essa personalidade, não seria o treinador que é. O Abel é muito feliz no Palmeiras, sem pressão, sem estresse. Ele vai seguir o trabalho dele, ele vai ter total apoio da presidente do Palmeiras, chutando copinho ou microfone. Se é o Abel que faz, é um escândalo. Para com isso. Falar do Abel dá ibope, mas não olhem só a atitude, mas por que daquilo? Por que aconteceu aquele ato de estresse, vamos falar assim? Tenho andado muito angustiada, porque já emitimos várias notas a respeito, mas eu, presidente do Palmeiras, nunca falei e estava me angustiando muito. Eu acho que nosso treinador é incompreendido. Não tenho dúvida que o Abel é o melhor técnico hoje no Brasil e na América do Sul. Não tenho dúvida nenhuma. Trabalhamos de forma séria, profissional, exigimos o máximo e não vemos isso na arbitragem. Não acredito em antipatia com o Palmeiras. Nossos árbitros podem estar cansados. O ritmo é uma loucura. A falta de profissionalização pode prejudicar também. É a percepção que todos deveriam ter. deviam focar por que eles têm essa atitude. A Leila Pereira arrebentou. Ela deu aquele tapa de pantufo ali, principalmente na arbitragem, na CBF e nos jornalistas. Na imprensa suja. Não são todos, mas a maioria pega muito pesado com o Abel Ferreira, que vem fazendo um trabalho grandioso. E às vezes ele extrapola, às vezes ele erra, ele mesmo pede desculpa e tal. Mas na maioria das vezes, qualquer vírgula a mais que ele fala ou que ele faz, que ele toma de atitude, vira uma tempestade em copo d'água e isso é inadmissível. Tranquilamente a gente sabe que é porque ele é técnico do Palmeiras, porque ele é estrangeiro e porque ele é vencedor. Porque se ele não vencesse, ninguém ia pegar no pé dele. Se ele não fosse do Palmeiras, ninguém. Se ele fosse do Corinthians ou do Flamengo, nossa, ia ser o míster, ia ser o maior. E se ele não estivesse vencendo, você acha mesmo que ia pegar no pé? Pega no pé porque dá ibope, porque ele vence, porque ele é o melhor. Abel, tamo junto, você tá aqui com a gente. E a Leila Pereira mandou muito bem nessa entrevista defendendo a Sociedade Esportiva Palmeiras. Bom, é isso aí. Então não esquece, hein? Se cadastra no stake.com, coloque o cupom PARMEIRA, mande um print pra mim lá do seu cadastro, do seu primeiro depósito, vai ter um bônus duplicado e você vai estar concorrendo já a essa linda camisa de treino do Manchester City. Um grande abraço pra você. Palpita aí. Quem que ganha hoje, Manchester City ou Inter de Milão? Abraço.